O que é o Senhor? Que Jesus Cristo vive Que ele tiverá vitória amanhã Aleluia Salvação é garantida Em nome de Jesus Cristo Pode ver em Jesus Cristo Pode por fé em Jesus Cristo Que a salvação é garantida Porque ele está Vivo, adestra No Pai Glória a Deus, amém? Vamos fazer oração agora pro pastor Vamos receber o pastor gêmeo no nome de Jesus Cristo Vai estar prosseguindo ao culto Vai estar a dizer a palavra nesta noite Em nome de Deus, amém? Fique para o seu lugar Glória a Deus, Deus eterno Pai Deus Todo-Poderoso Nesta hora, Senhor Nós pedimos ao Pai A Tua presença Neste lugar Ó Deus, com certeza O Senhor está presentemente Em nosso meio Em nome de Jesus Cristo Pai da Glória Muito obrigado pelas oportunidades Que foram dadas aqui nesta noite Cara oportunidade, Senhor A Glória foi proveitosa Nas nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Abençoa o Pai Pastor Eugênio Vai estar, ó Deus Dando prosseguimento neste culto Vai estar ministrando a palavra O que trouxe a oportunidade Poder e graça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Vamos receber o Senhor Com as causas Em nome de Deus Graças a Deus Graças a Deus Quem está feliz com Jesus Dicam graças a Deus Graças a Deus Provavelmente a ponte É glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Cumprimenta a Mãe de Cristo Com a paz do Senhor Jesus Amém? Se nós vamos sentar Em nome de Jesus Nós sabemos Glória a Deus Glória ao Senhor Irmãos, nós estamos Realizando Uma campanha de 7 de segunda-feira Com o tema A unção da prosperidade A unção da prosperidade Eu gostaria de falar para a igreja Que essa campanha Ela é uma escola de ensinamento Amém? Muitas vezes, irmãos A gente não colocou posse Da bênção Da prosperidade Porque Deus não quer te dar O nosso amor Para o ladrão Pega a paz O demora Não vem Fluir Então Deus Ele quer te preparar Você Para colocar Grandes valores Na nossa família Ninguém Tomar Que você está Preparado Está preparado Se guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa Quem está dizendo Amém 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 Então Em Mateus capítulo 6 No verso 33 Está escrito assim Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Serão apresentadas Então Quando você Aleluia É revestida Revestido Da justiça de Deus Com a palavra Você toma posse Da promessa E ninguém tira você Daquela posição Amém O que você Tomou posse Você está consciente Não aqui Eu tomei posse Foi Deus que me deu Na camaraia de Gerar Você não aceita Se o demorador levanta Está amarrado Está reprimindo Fé por terra Deus te dá poder Amém Amém Deus te dá poder Porque muitas vezes Irmãos Por falta de preparação Espiritual Sabedoria Para saber administrar O que tem nas mãos Irmãos Preste atenção Se Você Não tiver Preparado de Deus Para administrar O salário Que você ganha Você vai saber Administrar 2 mil 3 mil Não vai Você vai saber Administrar a empresa Não vai Então Para tudo Irmãos Existe um nível De capacitação Para que você Possa conquistar O impossível Até uma empresa Onde você vai trabalhar Você quer saber Seu grau de estudo Se você Estudou em que Qual o seu Seu nível de reputação E você Estudou Especializou em que Qual o grau De profissão sua Para mim Pegar você Aqui na minha empresa Ai eu não fiz nada Você ficou Não fez nada Então se você Quer Alcançar um bom salário Você também Tem que se preparar Assim você também Quer tomar posse De uma grande Benção de Deus Deixa Jesus Preparar sua vida Te capacitar Te colocar Dentro Dos parágrafos Da justiça divina Então você vai Tomar posse Da bênção E ninguém Vai te tomar Por isso É escrito Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Serão acrescentadas Quando a pessoa Busca primeiro O reino de Deus O Espírito de Deus Como é travado Atualmente Do teu coração Em todo sentido Então Qual a pessoa Guiada pelo Espírito de Deus Vai cair no buraco Jamais Uma pessoa Que abre pelo Espírito Santo E o Espírito Tomar vai te louvar Não vai Glória a Deus Então nós temos Que lutar Para tomar posse Dessa vitória Glória a Deus Então A palavra Deu salário 25 razões Nós temos aqui O estudo 25 razões Por que Você deve ser Disse Cristo Ou O ofertor De a glória Do Senhor Você tem que Saber Você tem que Estar Incessado Os meus pés Da palavra De Deus A fé Que você pratica Você tem que saber Amém Porque O salmista Diz assim No salmo 23 O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Quando você está Fazendo Deus Jesus É o meu pastor É o seu pastor É Mas está te faltando O que? Está faltando Isso Faltando aquilo Está reclamando Então Realmente Você não deixou De ser o teu pastor Recher a sua vida Espiritualmente Sentimentalmente Financeiramente A área da saúde Então Deixe Jesus Tomar conta O completo Da sua vida Deixe a Deus Te guiar Amém? Então Em Mateus 6 33 Vou pregar Sobre isso hoje Buscar primeiro O reino de Deus Porque você vai Não somente Nessa campanha Você vai Perseverar Buscando ao Senhor E aprendendo E aí Deus vai Colocar Na tua mão As tuas pensas Amém? E você vai Saber cuidar Daquilo que Ele te dá Quem está entendendo? Você vai saber Cuidar Daquilo que Deus Está te dando Então Na oração Do Pai Nosso Os discípulos Disseram Senhor Ensina Nós a orar Conforme os discípulos Jesus disse Portanto Vós orareis Assim Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o teu nome Reino Seja a fé Da tua vontade Assim na terra Como no céu O bom Nosso De cada dia Nos dá hoje O bom Nosso De cada dia Não há maravilha Você todo dia Você Chegou a hora Você alimentar Você tem de frutos Você tem de frutos Você tem de feijão Dinheiro Para comprar Então Você tem Você pode dizer O Senhor Meu pastor Graças a Deus Nada está me faltando O bom Nosso De cada dia Nosso De perdoar Nossas dívidas Você tem dívidas? Não Graças a Deus Minhas coisas Estão tudo controladas Porque você Não está devendo Alí Nem aqui Porque você Está com as suas coisas Tudo controladas Deus está no controle De toda a sua vida Amém? Então É isso que nós precisamos É isso que nós precisamos Para todos Estão de faixa Na bênção Você entrar nesta igreja Com a alegria Eu vou ofertar Porque eu tenho um tipo Porque Deus me abençoou Estou abençoado Assim e assim Então Eu posso Ofertar Porque Deus me abençoou Eu posso Me ensinar Porque Deus É abençoado Vocês estão entendendo? Como que você Vai ser Desivista Na casa de Deus Uma ofertante Se você Não está Abençoado Ou não está Abençoado As portas Você está fechadas Você está Precisando de Certo da base Como é que você Vai ser O que eu tenho Na casa de Deus Como é que você Vai dizer O Senhor É meu pastor Nada me votará Como você vai Dizer isso Irmã Você vai Dizer isso Irmã Então Nós precisamos Buscar a Deus Ou precisamos Precisamos Então Grão Agradecer ao Senhor Então Em nome de Jesus Eu quero Adorar em favor De cada um de vocês Ministrar um sal Lavar suas mãos Determinar Para que tudo Que você coloca Às tuas mãos Deus me abençoar Venha prosperar Acabar das tuas mãos E você vai ficar Firmado Aquilo que você Aprendeu Amém Um dia eu posso Partir Mas Jesus Continua com você A palavra de Deus Vai continuar com você O que você Aprender E quem vai Tirar você Daquilo que você Aprendeu Amém Glória a Deus Glória a Deus Então vamos Em nome de Jesus Abrir a nossa Bíblia E vamos logo Para a palavra do Senhor Glória a Deus Eu disse Mateus 6 33 Glória a Deus Vamos ver aqui A palavra do Senhor E aqui nós vamos Tomar posse Do que Ele tem Para nós Glória a Deus Glória a Deus Mateus 3 33 Vamos ver o 33 E o 34 Amém Mateus 6 Verso 33 E o 34 Só dois recitos Que diz assim Quem achou Mas buscai Primeiro O Reino de Deus E sua justiça E todas as coisas serão Apresentadas Glória a Deus Assim não vos inquieteis Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Basta a cada dia O próprio mal Então aqui Diz assim 34 Assim não vos inquieteis Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Tratará Tratará Da própria Inquitude Basta Cada dia O próprio mal Diga ao todo Senhor Jesus Eu estou aqui Preparo o meu coração Para receber a Tua palavra Que o Teu Espírito Santo Fale comigo De uma forma especial E nesta noite Que eu possa tomar a voz De todas as bênçãos Em nome de Jesus Amém Podem se assentar Então aqui está Buscai primeiro O Reino De Deus O Reino Ele é completo Irmãos O Reino de Deus Ele é completo De amor De alegria De paz De saúde Proteção Os anjos de Deus Eles trabalham Para o Reino de Deus Então Quando você busca O Reino de Deus Sobre a sua vida Então O Reino de Deus Ele desce E repousa Sobre a sua vida E o dono do Reino Que é o Pai E o Filho E o Espírito Santo Ele vem fazer Morada na sua vida Seu corpo A sua vida Se torna Propriedade Peculiar De Deus Nós temos lá No Evangelho de João No capítulo 14 No versículo 23 Está escrito assim Se alguém Me ama Guardará Minha palavra E meu Pai E meu Pai O Almaraz E veremos Para Ele O Neon E faremos De Ele Morada Então Aonde Deus Está fazendo O presente Na sua vida Tem que ter Com a superidade Tem que ver O Pai 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 Ele é o dono Da prata Então Ele vai Suprir Todas as Suas necessidades Amém Ele vai Não importa O que não tem Ele vai Entraparar De uma maneira Que tudo Para você Vai acontecer Assim Porque você Será uma pessoa Que arda Pelo Espírito de Deus Que arda Pelo Espírito de Deus Então tudo Que você Colocar nas mãos Para Deus De você Colocar nas mãos A mão de Deus Está na frente Quando você Caminha Jesus Caminha com você Quando você Levanta a mão Deus está presente Quando você Abre a boca Deus está presente Tudo Que você Ficar Deus Está presente A promessa De Deus É que se O inimigo Vier contra A mim Ou contra você Por um caminho Para o certo Caminho Deus vai fazer Você sair correndo Na sua frente Então Nada vai poder Te vencer Nada vai poder Fazer você parar Porque se Deus É contra nós Então essa é a fé Que nós estamos pregando Em nome de Jesus A Nazaré Vai bater em retirada Toda inveja Toda perseguição Toda obra contrária Tudo que não provém De nós sair A disparada Porque você vai estar Debaixo da bênção A palavra De Deus Que a bênção Do Senhor É quem enriquece E não acrescenta Dois Olha aí Olha aí Vais a pena Nós buscarmos Ao Senhor Uns anos atrás Eu pregava Na igreja Atos Apostas Lá no Barragem da Luz E tinha um casal E os dois Estão firmes Na igreja Então Vão vir aqui Para a igreja Deles Aqui Na festividade Então Ele E a esposa Deles Era de sinistro E fiel Na igreja E não faltava Os cultos Ele comprou Um somzinho Naquela época Era o melhor Que ele tinha Para ele ouvir Aqueles Pei grandão Que hoje é ceder Enquanto eles Estavam na igreja Aquele som alto Tudo que ele escutou Os privetes Entrou lá E roubou O som do irmão Como foi Outro dia No culto E o autor Ô pastor Eu estou triste Nós estávamos ouvindo Nosso bom Rola em casa E o privete Entrou lá Passou pela janela No bicicleta No banheiro E roubou O meu somzinho Os tem Com pra ele Cadê Irmão Você diz Você está fiel Sua esposa também Então O demorador Não pode ficar Com o teu som Vamos orar E nós oramos Irmãos Deus ordenou o anjo Aquele da paz Que pegou o som Não teve condição De dormir à noite Ele No outro dia Ele pareceu Com o som De quatro braços E entregou Toma isso aqui Eu não quero Com isso aqui não Toma isso aqui E o Antônio Pegou o som Aleluia Colocou lá E foi tocar Os seus rios Quando foi No outro dia No outro culto Ele estava lá leve Dando um testemunho Porque Jesus fez O ladrão E entregou Para ele Deus devolve Tudo Que o diabo Tem derrubado Irmãos Deus faz assim Deus transforma As aparentes derrotas Em vitórias Do choro E sorriso Então Em Jesus Você pode confiar Quando Jesus Entra no negócio Ele entra Para mudar A tua história Aleluia 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 Olha Aleluia Veja bem só Como Deus Trabalha Uma outra vez Uma irmã Cegra do Senhor Fiel ao Senhor Dizem Isto Da graça de Deus Ele ia da igreja Mas não afirmava Então Ela tinha uma Brasília bonita Naquela época O carro O Brasília Era um carro bonito Todo mundo Queria ter um Brasília E ele entrou Na Brasília E para onde ele foi Foi para a casa Da mãe Escondido E quando ele estava lá Alguém foi lá Acobou a Brasília Da irmã No outro dia Chega em casa Triste E falou O Senhor Infelizmente Pastor O Senhor Me concedeu Para mim Ir naquele lugar E o cabelo Ir no Brasília E roupar A tua Brasília Enquanto eu entrei Na casa Dona E roupar A tua Brasília Irmã Foncita Ficou nervosa E chorando E eu chego Lá Para todos os dois Para quem fala Torno Eu sentei No sofá E então Uma hora Deus me deu Alguma revelação Irmã Foncita Não chora mais Porque Deus Agora entrou Com providências Ele vai Demolver O que o diabo Roubou Me revela O Espírito São Deus Que vai Demolver O que o diabo Roubou Quando eu acabei De falar Manifestou Demor Na vizinha Que estava Do lado Lá Também Queria aconselhar E falou Eu só quero Ver isso Acontecendo Eu falei Cala Ajoelhar Com a mão Para trás É Deus Ele joelhou E pediu Perdão Para ela Falei Agora Quem falou É Deus A sua Brasília Vai voltar Agora Deus E tem uma coisa Na hora que voltar Você vai estar Com outro carro Na garagem Para me dar Para ver se ela não Põe perdendo A Palavra de Deus Sabe É isso Deu E ele me queria Eu só quero Me cala Em nome de Jesus Sou Fui embora E aí Acalmou tudo Inclusive Nessa casa Tinha um quarto Preparado Só para mim Quando eu chegasse A viagem Para lá Tinha até a chave Da casa Deu Chegar E abrir a porta Eu estou chegando É o pastor G Lá no Pai Marilandre Pega o Pai Marilandre Então irmão Só o que aconteceu Passou um mês Passou dois E lá A Brasília Chegou E falou Se esrola Para fazer as Tira o motor Para fazer as Até Ou não sei o que Falei Quem falou Foi Deus Com três meses Foi achada A Brasília Lá invertindo Um depósito De carro Perfeitinho Amém Quando voltou Ele estava Com outro carro Na garagem Tem que pegar E dá para mim Pissar andando Então irmãos Aí todos Não Esse Deus Que o pastor Já está pregando É verdadeiro E aí irmãos Fazia a fila De gente Para me orar Eu pregava Com o terreirão Lá no Vale do Anjo Que eu estava Mais de setenta pessoas Nesse terreirão E ali Deus fazendo obra Curando Liberdando Então irmãos Deus honrou Aquela irmã Porque ela Estava debaixo Da bênção De Deus Ela buscava Primeiro reino De Deus A justiça De Deus Aleluia Ainda que o inimigo Vem contra aqui Por um caminho Por um certo caminho Deus vai fazer Sair correndo Na sua frente Por um certo caminho De Deus De Deus De Deus Mais de Deus De Deus